E aí, seus lindones e lindonas, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com o Grim Fandango, né? Logo após termos conseguido passar por aquele túnel, né? E termos entrado na AAP, Associação de Almas Perdidas. Estamos atrás da Match, né? Ele está atrás da Match porque o único jeito, ou melhor dizendo, é o passaporte dele de volta para a cidade, né? Estamos com a nós na floresta. Peraí, você não pode ir para cá, não? Ah, tem aqui, vai aparecer a Satinha bugada. Ó, Satinha bugada, né? O celular aqui está me agoniando. Oxe, o bebê chorou. Glotis, meu amigo, por que você está chorando? Manny, oh Manny, fui despedido. Eu também, amigo. Você não entende, Manny. Fui criado para aquele trabalho. É a única coisa que me deixa feliz. É como se pegassem meu peito e arrancassem meu coração. E eu jogassem na floresta para... Ah, Glotis, o que você fez? Oh, Glotis. O idiota jogou o coração dele. Ah, subiu para a gente, né? Vamos lá na floresta, vamos ver se a gente acha esse coração dele. Olha o coração. É uma aranha com asa, né? Negócio bizarro. As aranhas puseram o coração de Glotis na teia. Nossa, parece que está muito devagar aqui, né? É um monte de ossos velhos, como eu. Poderia servir para a reposição. Ok, guarda. Gosto de guardar ossos para ocasiões especiais. Guarda. Isso, vamos guardar, que é... Isso aí, a gente já deu biso. Gosto de guardar ossos para ocasiões especiais. Então, né? Muito provável que a gente vai usar esse osso. Para quê? Depois a gente vai saber. Então, pela lógica aqui, né? Vamos fazer isso. Vamos usar aqui. Oxe. Ela foi e repôs, né? Hum, peraí. Vamos pegar um osso aqui. Cadê o osso? Isso. Você, ossinho, vem aqui. Pronto. Tá, tá, tá. Agora pega a foice. Cadê? Ok. Entendi. E agora sim, né? Acho que agora ele consegue. Vamos ver. Pingou. Falei? Oh, pobrecinhas. Não vou mais jantar coração de demônio. Vamos para cá agora. Entendi. Para lá. Aqui, né? É isso. A Ender está batendo? Vai. Bota aí de volta no Glotis. Coração. Coração é bom. Seja bom para o coração. Não arranque o coração. Coração é bom. Bom coração que bate forte. Ei, esse é o meu carro. Não vai ter doido da cabeça, né? Senhor Lemans, asseguro-lhe que a mulher perdida será encontrada. Eu mesmo me encarregarei disso. Da mesma forma que você mesmo a trouxe do mundo dos vivos? Era a minha intenção, mas o agente Calaveira não sei como chegou primeiro. Nós lhe demos o carro mais rápido, Domino. E os melhores clientes. Você tinha todas as vantagens. Como você deixou esse tal de Calaveira lhe passar a perna? Sim. Calma, Héctor. Você não pode ficar tão zangado com o Domino. A culpa não foi dele. Ah, posso sim, Dom. Você sabe que eu posso ficar muito zangado. Mas não com o Domino. Afinal, ele não era responsável pela operação. Pelo menos até agora. Héctor, não! O nome que é engraçado. Por algum motivo eu esperava Tulipas. Bem, talvez o Sr. Calaveira ainda, Domino. Porque você não vai pessoalmente ao subsolo e o acompanha até aqui. Quanto antes ele for brotado e nós voltarmos aos negócios melhor. Quer dar uma volta? Achei que você não ia perguntar nunca. Ou seja, né? Brotar. É isso daí, né? Transforma a gente em plantas. Não tem nada a ver com o nosso amigo disso. Oh! Desculpe. Ah, musiquinha. Se tiver sendo provado aí. Se for mais ondas. Caramba! Que tipo de fazenda de árvores de natal profanas é essa, Glodis? Glodis? Manny, dê uma olhada nesse carrinho de mão, por favor. Com um par de pneus de tal larga atrás e um motor de dois tempos, podemos fazer um belíssimo kart. Hum! Hum! Ele pensa muito em carros, em geral, né? Glodis. Ai, tá. Vamos puxar esse negócio aqui. Hum! Cuidado, Manny! Com o balanceamento harmônico desativado, aquelas bombas talvez deem um jeito naquela árvore. Oh, mas... Oh! Se sacudirmos a árvore, as bombas vão cair e eu posso transformá-las em amortecedores para o osso móvel. Espere! Vou desequilibrar aquela roda com esses pesos. Isso vai sacudir-la com certeza. Não vai nada. É mais fácil ele, né? Certo! Só preciso de um segundo para balancear isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Haha! Mas é, eu esperava que desbalanceasse. Será que eu tenho que deixar aí? Porque ele tá balançando. Eu tenho que tentar mais de uma vez. Mas que truque sujo, Manny! Oh, foi um acidente. Meu cotovelo esbarou na chave. Ah, está bem. E aí, vai lá de novo. Ei! Enquanto você desliga isso, vou tentar mover esses pesos um pouco mais. Sem gracinhas desta vez, calaveira. Hahaha! Sem gracinhas, ok, né? Será que vai ser suficiente? Eu tenho que esperar ele colocar o peso e depois eu faço isso, né? Hum... Que confuso, hein? Mas que truque sujo, Manny! Dessa vez não fui eu. Eles é que fizeram. Hum... Está bem! Será que não tá balançando, né? Vamos pegar o carrinho aqui. Aqui, vamos lá. Se inscreva no canal. Nesse momento que ela está balançando, ele sobe. Certo. Última vez. Aí, eu li. Será que agora vai? Acho que agora vai, hein? Tinha a ver com o carrinho o tempo todo. Que chatão, hein? Man, até agora andamos rente ao chão como ratos, mas agora decolamos como águias, sim, como águias, num pula-pula. Agora a gente consegue passar por novos lugares, né? Eu já estava achando que nosso transporte estava discreto demais. Entre, ou você tem medo de altura. Então, vamos ficar aqui por enquanto. Essa placa está chamando muito minha atenção. Cadê a placa? Ela estava muito brilhante no cenário. Desce na criança. Deve ter alguma coisa para cá. Está cheio de árvore aqui, né? Ah, quer colocar aqui? Ah, vou continuar enfiando essa chave aqui até descobri. Fazer aqui assim. Fazer aqui. Ué, faz um barulho esquisito agora. Nossa, aí, haja paciência, hein? Haja paciência. Corre para cá, Glutzman. Enfia, enfia, enfia até achar, né? Onde? Parece que tem uma chave aqui. Parece uma espécie de aviso. Osso por osso, eles o despedaçarão. É um trono humano com você, construirão. E o rei sentará suas nádegas reais sobre o que foi você, mas já não é mais. Esta chave abre o portal do inferno. Adiante. Use-a bem, incansável viajante. Pegou? Não vou desprezar uma chave velha. Não serve para muita coisa sozinha. Por enquanto, né? Então, vamos voltar lá e seguir para esse caminho aqui. Cheio de pedras. Ainda bem que a gente tem um carro lá. Eita porra, que barulho é isso? Está com um bebezão aqui, né? Sou uma criança. Já subiu? Ae, entra aí. Nossa, fica indo para pela frente. Tem que dar toda essa volta aí. Pelos caminhos mais difíceis. Olha aí. Ah, moleque. Olha aí a suspensão diferenciada. Está vendo? Ah, porra. Deve parecer a cara todo plano, né? Mas não é novo. Dá para usar a chave aqui, hein? Cadê a chave? Aqui. Selecionar. Está vendo aqui. Isso não parece o portal do inferno. Não passa, né? Isso não parece o portal do inferno. Entra aí, meu filho. O que você está fazendo? Você não sabe o que tem atrás desse portão. Sei. A saída da floresta. Castores demônios, Manny. Vou fazer um dique com você. Calma, Gepetto. Eu não sou feito de madeira. Mas, Manny, eles não usam madeira. Jota, né? E, rapaz, os os... A chave. Aqui. Com esses monstros do outro lado, é até bom que esteja trancado. Então, acho que para me abrir, então, eu vou precisar dar um jeito de me livrar deles, né? Como eu vou fazer isso? Deixa eu ver para cá, para baixo. Vai descer, né? Gosto de guardarossos para ocasiões especiais. Gosto de guardarossos para ocasiões especiais. Então, isso é esse negócio aqui, ó. Joga no lago. Aí, calmou. Pega aqui. Vamos ter que fazer rápido, né? Já que é para apagar fogo, né? Vamos apagar fogo, né? Aí. Já foi, né? Vem mais outra. O esquema é o mesmo, né? Não. Não é para tu nadar, Celeste. É o osso. Taca o osso. Abre teu peito. E as vezes se dá aqui. Vem logo, meu filho. Pronto. Tem mais? Tem. Mais uma. Sabia que você ia servir para alguma coisa. Não. 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 era assim, né? Ah, que merda, velho. Patetei. Patetei. Estou sem osso agora. Quer ver? Estou sem osso nessa merda. Que bosta, velho. Que bosta, velho. Estou sem osso. Estou sem osso. Estou sem osso. Está. Vai rápido. Usa e já usa. Aê. Acho que agora eu me livrei de todos, hein? Acho que sim. Agora eu posso usar a tal chave lá e passar com a nossa amiga. Pega! Cadê a chave? Aqui? Chave esquisita. Ae! Deu certo. Eu gosto de passar por cima de pessoas, eles não sentem nada. Você está morto, mas eu não quero passar por cima de você. Isso porque você e eu do Atacido somos amigos. Oh, menino! Deserto do Mad Max aí, ó. Hum. Olá! Senhorita Colomar! Viemos para salvá-la! Ei! Menos barulho! A cidade inteira está dormindo! Mas eu quero correr! Quando vire a potência do meu carro, vamos ser o assunto da cidade! Tem razão. Vamos precisar de um bom lugar para esconder essa máquina. Por falar em esconder, será que Medrath está aqui? Vou ver o que consigo descobrir. Hum, bom investimento pensando bem. Tem potencial. O que eu vou fazer? Hum, bom investimento! O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Oxi! O que você pode fazer? O que você tem flatulha em direita?